Está valendo. O meu caso aqui... Vamos só ver aqui agora, sim, estamos gravando nossa sessão inaugural, aqui o grupo 1 dos grupos do WhatsApp. A gente vai se reunir às 18 horas para trocar alguma ideia sobre o processo. Vamos lá, Adriana, goza com o Paulo. Tá, vou resumir o meu caso rapidamente. É um pedido de auxílio-acidente, o qual foi realizado antes, anteriormente, um restabelecimento de auxílio-doença. E, no laudo, o perito disse que não tinha sequelas, mas lá o objetivo era auxílio-doença, acidentário. Passado um período... O objetivo da petição inicial. Isso, naquele processo. Sim. Aí eu fiz o auxílio-acidente, nesse caso o perito disse que havia sequelas. O INSS não mencionou nada sobre o outro processo na contestação, só mencionou uma petição, foi para a sentença. Aí o juiz não analisou essa questão e acabou indeferindo o meu pedido por prescrição de decadência. Nada a ver, né? Mas aí o que acontece? Eu fiz o recurso sobre isso e, no segundo grau, nas contrarrazões, o INSS não menciona nada sobre essa questão desse pedido ter sido feito anteriormente, porque ele não foi o mazulau, realmente o perito se manifestou, mas não tinha pedido. E aí o Ministério Público alegou isso, que o pedido já tinha coisa julgada, porque já havia manifestação da turma no outro pedido, no outro processo. Sim. Daí eu fiz sustentação oral e aleguei tudo isso, que o INSS não alegou em contestação, que foi só no Ministério Público agora, enfim, e não foi aceito a minha alegação de que não havia coisa julgada. E aí agora a minha dúvida seria que faça o recurso dessa decisão da turma sobre o STJ? Seria que tipo de recurso? Estou bem em dúvida, saiu agora há pouco. Ele reconheceu, pelo que eu entendi, teve dois processos e o segundo processo reconheceu coisa julgada pela... 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 Porque foi analisado... Isso. Por recurso. No primeiro... É, o primeiro processo não foi pedido auxílio-incidente, foi pedido auxílio-doença, só que o perito, ele analisou... Mas deu... O primeiro processo deu auxílio-doença? Não, não deu. O primeiro processo aconteceu o quê? Foi procedente. Deu que... Daí o Laudo disse que não tinha nenhuma sequela e não tinha incapacidade e foi em procedente. Tá. Aí eu fiz... Foi feito recurso naquele processo e realmente a turma, naquele processo, a turma se manifestou em que pese não tivesse pedido de auxílio-incidente, a turma se manifestou que o Laudo comprovou que não havia nenhuma sequela. Tá. Isso. Então, o primeiro processo perdeu tudo. Perdeu... É, perdi tudo. Eu tinha pedido de auxílio-doença... No segundo processo... No segundo processo... O teu pedido era de auxílio-incidente. Isso. Aí o Laudo foi bom. Numa manifestação, antes da sentença, o INSS se manifestou sobre a coisa julgada. E o juiz jogou em procedente por outro motivo. Por prescrição e decadência. Eu consegui reverter esse motivo. Mas, em contra-razões, o INSS não mencionou nada também. E aí o Ministério Público mencionou a questão da coisa julgada e os desembargadores acolherem o pedido de coisa julgada. Tá, mas é juizado. Não é procedimento comum. É juízes. É turma recursal. Não. É estadual. O segundo? O primeiro ou o segundo processo? Não é parecível. Os dois foram no Ix estadual. Acidente de trabalho. É procedimento comum. É, porque ali tu tem que fazer... Tu tá no prazo de embargos? Sim. Terei que fazer embargos para o pré-questionamento, para a questão da coisa julgada. Eu acho que uma tese que é possível de levantar é que a coisa julgada... Pode-se até admitir que houve julgamento por parte do tribunal, mas que o auxílio-acidente é devido a partir da citação no segundo processo, em que há fatos novos. Ficou complicado, né? Até previsto... Para explicar. Ficou complicado. Mas tu tá me entendendo do que eu tô te dizendo? Sim. Se a gente separar o joelho do trigo e tentar colocar o auxílio-acidente a partir da citação ou pelo menos da juntada do laudo do segundo processo, isso já fiz. A gente consegue não bater de frente no conceito que é difícil de afastar, que é o conceito que houve coisa julgada com relação à matéria que tinha sido examinada pelo tribunal no primeiro processo. Então, eu bateria no pré-questionamento da questão da coisa julgada e diria que o segundo processo é diferente do primeiro e tanto é que o resultado do laudo pericial é um fato novo, é uma circunstância nova que tem que ser levada em consideração e não foi levada em consideração no primeiro processo. Tentar estabelecer a partir daí a argumentação para o recurso especial. Tá. Faz os embargos para pré-questionar o artigo envolvendo a coisa julgada e especialmente para que se haja manifestação do tribunal a respeito do laudo pericial do segundo processo. Essa é a grande questão. Professor, eu também não deveria também colocar aquela parte que o auxílio acidente será concedido sempre que restar sequelas após a cessação do auxílio doença? Sim, mas é que o primeiro processo ele diz que o laudo pericial diz que não tem sequela nem capacidade para auxílio doença e nem sequela para auxílio acidente. Houve decisão judicial em cima desse laudo. Por isso que eu entendo... por mais que não era objeto, enfim, realmente teve decisão. E até eu pedi, pensei em alegar a decisão surpresa. Só que eu li as contrárias... Como eu li que o Ministério Público ia mencionar isso quando eles me questionaram na sustentação oral. Eu já fiz também, né? Já usei, olha, expliquei naquele processo, o objeto era esse, o objeto era outro, enfim, fiz uma explicação, mas não foi convencente. Só que daí eu já tinha tomado conhecimento, né? Já me manifestei, não posso alegar agora, por mais que eu fiquei... Descobri 15 minutos antes de entrar para a sustentação oral, né? Mas no momento eu já tinha conhecimento. Não, bacana. Bacana. Acho que é isso aí. E o INSS não alegou isso, né? O INSS nem mencionou isso. Mas é que a... A comunidade é julgada na matéria de ordem cúbica, o tribunal poderia enfrentar igual, né? Isso do INSS não alegar não vai dar muito pano para manga. Foi o que eu pensei no momento também, vou ter que já mencionar isso, me defender, eles vão trazer essa situação na sustentação oral, independente do INSS ter se manifestado, né? É. Mas então tá, eu vou trabalhar nos embargos e... Show de bola. Obrigada, parabéns pelo projeto, me ajudou bastante. Já, faz os embargos primeiro, beleza. Show de bola. Vamos lá, quem mais quer falar alguma coisa aí, se está com a palavra? Vamos. É, professor. Eu queria só tirar uma dúvida que é a seguinte, eu estou com um processo, eu acho que eu até havia conversado com o senhor, se não me engano, no privado, eu queria ver se o senhor conseguiu pegar alguma situação a respeito, que foi o seguinte, eu estou com um processo em que o meu cliente, ele teve uma... um período reconhecido por sentença trabalhista, mas foi posterior à concessão da aposentadoria dele. e o que aconteceu? O STJ, ele se manifestou a respeito, a respeito dessa situação, mas esse processo, ele está sendo levado para o Supremo Tribunal Federal, teve uma... um recurso extraordinário, também teve embargo de declaração. Então, o que acontece aqui? Nesse caso específico, por exemplo, esse processo, eu já estou falando nele, é em réplica, é em juizado especial, e, assim, essa é uma matéria que eu, em tese, poderia sustentar, por exemplo, numa réplica em juizado ou talvez essa matéria eu deveria... essa matéria que o julgado... que esse julgado do STJ ainda não foi... não transitou em julgado. Eu deveria ter tratado ela na inicial ou seria interessante eu tratá-la nessa... nesse momento processual agora, professor? Não sei se eu me fiz entender. É, eu prefiro... o... o... qual que é o... vamos começar assim, qual que é o objeto do processo? O objeto é a inclusão... O objeto é a inclusão... O objeto dessa ação é a inclusão de período de salário que não tinha sido reconhecido pelo INSS no PBC dele. Período... Só que o que aconteceu? Período que não estava no início. Perdão? Período que não estava no quinis. É, eu queria contar período que não estava no quinis, mas porque também a ação trabalhista que versava sobre essa situação, ela... ela foi proposta posterior... a posteriori ao reconhecimento da aposentadoria dele. Então, o que aconteceu? A aposentadoria dele foi em 2002. A ação trabalhista, ela foi proposta em 2003. a ação trabalhista, ela transitou em julgado em 2012. Então, assim, para... em tese, pelo menos era um julgado antigo, um posicionamento antigo do STJ, havia uma possibilidade de interromper a prescrição pela propositura da ação. Então, a perdão, a decadência do 103 da lei de benefício. Só que o que acontece? Como o STJ mudou esse entendimento, o que que eu queria saber na verdade? Como eu propus essa ação com base, tendo como data base para a fixação da decadência, a data da prescrição do trânsito em julgado da sentença? Então, o que eu queria saber é o seguinte, e o STJ já se manifestou a respeito disso, ou seja, aplica-se o prazo decadencial, mesmo nos casos em que a matéria trazida à análise não tenha sido objeto de análise anterior, o que eu quero saber nesse caso? Essa matéria que eu estou trazendo sobre esse posicionamento do STJ ter sido objeto de recurso extraordinário, ou seja, não ter transitado em julgado. Estou me fazendo compreender agora? Sim, isso eu posso arruir. Esse posicionamento atual da decadência, não é? Você está dizendo? Sim. Só que eu não estou trazendo esse posicionamento atual da decadência na inicial, a inicial já faz muito tempo. Sim. Só que o que acontece? O que eu queria saber é se nesse momento do STJ... Esse posicionamento do STJ, no caso concreto, ele... Esse posicionamento é prejudicial para ti. Sim. Sim, porque o meu cliente se aposentou em 2002. E aí, por esse entendimento do STJ, vai ter... Vai ter o reconhecimento da decadência. O cliente, o direito do meu cliente teria decaído em 2012. Pois é. É, mas essa é uma questão que o STF também já se manifestou sobre isso, não é? Eu acho uma situação bem, bem, bem delicada, porque eu tive hoje uma mentoria também sobre isso, sobre essa questão da decadência, mas pelo menos no caso dessa colega, ela fez o pedido administrativo de revisão dentro dos 10 anos. Então, ela fez o pedido, e mesmo assim o INSS disse que tem decadência. Mesmo assim, o INSS disse que tem decadência e o juiz de primeiro grau também disse que tem decadência porque só houve a juizamentação 10 anos depois da data da concessão do benefício na via administrativa. Então, também houve esse debate hoje, se ela fazia em várias declarações para tentar suspender o processo até o julgamento definitivo das estes extraordinárias. E o juiz disse que não porque o STJ já havia decidido, se não me engano, é tema 975 do STJ sobre isso. E esse tema está pendente de recurso extraordinário no Supremo. Esse pedido, a Luísa, você poderia fazer em qualquer momento. O fato de não ter pedido na inicial, você pode fazer na réplica. E você pode fazer, inclusive, renovar esse pedido, por exemplo, em memoriais antes do juiz preferir sentença por uma questão de segurança jurídica. alegar que a questão ainda não está resolvida definitivamente. Mas eu sinceramente... Apesar de que o estado especial sabe que é aquele problema, não é? O estado especial, o limite, ele é bem estreito, não é? É. Mas aí, eu pegaria esse tema, como você está alegando, eu pegaria esse tema do STJ e faria ali uma construção na petição com relação ao período de tramitação no STF, como é que está essa situação no Supremo e tal. Eu faria uma coisa mais detalhadinha para o juiz entender que eventualmente há uma possibilidade de mudança nesse entendimento, que é o que você tem interesse no caso concreto. Porque nesse caso, como não houve trânsito julgado do tema, então, ou seja, ele não tem aplicabilidade ainda, correto? É correto, correto. se o Supremo, no recurso, ele estabeleceu efeito suspensivo. Isso de uma maneira obrigatória, porque ali tem um artigo lá, o 980, que diz que o recurso suspende e tal, mas é que pode ser que a matéria ela fique passível de continuidade na origem, se demorar muito para julgar. E o recurso extraordinário, eventualmente, ele pode ter dado a ele efeito suspensivo. Aí tem que fazer essa investigação. Mas eu entendo que mesmo que não tenha, no caso concreto, é possível que se sustente a suspensão antes do trânsito julgado do precedente como uma questão de, exatamente, de segurança jurídica. é o que te resta fazer, uma situação bem delicada. Beleza, é isso aí. Obrigado, mestre. Vamos lá, mais alguma coisa aí, Rosana ou Ana Bárbara? Alguma coisa aí das duas? Professor, uma pergunta. Qual é a sua opinião a respeito dessas cartas de defesa MOB que eles estão enviando para a LOA quando excede a renda? se faz a defesa administrativa e efetivamente assim, a NSS está analisando em menos de uma semana o recurso administrativo, apresenta a defesa, leva toda a documentação e eles dizem que não, efetivamente está extrapolando a renda, já acessaram o benefício anteriormente e eles já informam ali nesse novo, nessa nova decisão que existe uma pendência a pagar, devolver de, tipo, um cliente hoje 80 mil reais. 100 mil reais, já viu o negócio assim. A renda ultrapassou. O senhor acha de já ir para o judicial buscando um restabelecimento e esse não pagamento pelo recebimento de boa-fé ou esperar essa cobrança do NSS e aí buscar a defesa? Não, eu entendo que tendo a resposta já o encaminhamento em deferitório, digamos assim, fez a defesa administrativa da questão do LOAS, da questão da REMA, enfim, e o NSS já anunciou que não levou em consideração a argumentação e que vai cortar o benefício assistencial. Aí me parece que já é o caso de entrar judicialmente para fins de restabelecimento do benefício, do pagamento das diferenças, entendo que isso pode ser feito. Até antes, assim, Rossana, quando é mandado para fazer a defesa administrativa, dependendo da situação, eu entendo que também já é possível aí ingressar com o mandato de segurança preventivo. Há um espaço dependendo da situação, do grau de arbítrio do encaminhamento dessa carta, de dizer o seguinte, olha, não pode nem cortar, mas daqui a pouco nessa situação a gente sabe que o corte do benefício é o seguinte. Quando o cliente fica sabendo, o benefício está acessado já, ele já passa sem receber. Exatamente, exatamente. Então, com a carta, com o documento da resposta do INSS, entendo que aí já é possível o encaminhamento para ação de lousa, com todo cuidado com relação a essa documentação, mas vem acontecendo bastante. É interessante que é um cenário que vem acontecendo bastante desses cortes de benefício assistencial. Exatamente. Vou trabalhar em cima desse, então, para a mentoria VIP na sequência em abril, doutor. Muito bom, muito bom. Nós temos a mentoria VIP que dá para a gente explorar os temas com maior tranquilidade e a gente poder até dar uma olhada na peça, ver se tem alguma coisa para revisar. É isso aí, Rosana. Muito bem. Vou trabalhar em cima desse aí agora. Tá bom, tá bom. Ana, alguma coisa ou só veio de ouvinte hoje? Fica à vontade. Tá bem, tá bem. Diz que veio de ouvinte, está com o áudio ali. Então, tá, gente. Eu agradeço bastante aí três questões bem interessantes. O auxílio-acidente, uma questão de revisão de benefício aí e uma questão também de luas aí com relação à defesa administrativa. São os temas da atualidade. Que bom que a gente pôde conversar um pouquinho para debatermos, né? E, com a permissão de vocês, a gente depois coloca nos grupos ali para o pessoal saber o que está acontecendo, como é que é essa espécie de conversa no grupo, de mentoria coletiva, o que a gente está fazendo. Tá bom? Boa noite para vocês, então, e até o próximo. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.